Quando desvanece o vosso coração Das merces divinas nos convém lembrar E convém as bênçãos do Senhor contar Cada bênção vos convém lembrar As bondades do Senhor contar E ao somarás vemos cada vez Quantas maravilhas nosso Deus já fez Andam vossas almas quase sem vigor Tem chegado o dia de aflição e dor Recordem as bênçãos recebidas já Mas da sua graça Cristo nos dá Cada bênção, cada bênção vos convém lembrar As bondades do Senhor contar E ao somarás nós vemos cada vez Quantas maravilhas nosso Deus já fez Abundantes bênçãos bem das suas mãos Forças, amizade, desgraça e proteção Mas ainda bênção de maior valor E ao somarás nós vemos cada vez E ao somarás nós vemos cada vez Maravilhas Quantas maravilhas Nosso Deus A fé